Fala galera, vamos conversando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo Super Mario RPG, nosso quarto episódio e vamos que vamos, que a gente tem que resgatar a moeda do Malo, olha o safado aí. Tem saída, eles não desistem, tenho que me esconder, safado, e não rapaz, a voz errada, meu cara, meu Deus, essa imitação está feia, aonde ele for, agora sim, temos, eita, nossa, está difícil, sim, temos que procurar logo antes do escapul, dublador tá foda aí, dublagem feio, vem cá fi, vem cá que eu quero xp, 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 aí sim, porra, eu só me não faço fazendo a voz, é velho, putz, tô ruim em, por causa dessa defesa bosta em, no lado da vida, nossa, nossa, um xp que eu ganhei, que maravilha, que isso, vocês não me pegam nem uma lesma assim, mano, é velho, e vou bater nesse maluco aqui primeiro, hein, vamos nos atacar, que eu tô acertando, nossa, nossa, vamos acertar esse cara aqui, vamos acertar esse aqui, porque esse aqui é esquisito, mano, não morreu, mano, acho que eu consegui evitar, hein, eu consegui evitar também, hum, vou atacar isso aqui, beleza, menos um, agora eu vou mandar esse especial aqui, valeta, mano, ó, rebuquei, mano, rebuquei, é, 3 xp, tá bom, né, vou tomar um jibre, hein, pegar esse aqui, vamos matar mais um, né, não sei como é que tá, o xp não, eu tive que dar uma olhadinha, ainda não quero fazer grind ainda não, mas, depois eu tô pensando em fazer, depois do quarto episódio, né, depois dessa primeira sessão que a gente tá tendo aí no final, primeiro final de semana, né, do Super Mario RPG, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver como é que tá o xp do Mario aqui, por exemplo, pô, do Mario tá quase passando, deixa eu ver o malo, peraí, estatística, tá difícil, aí, ah, aperto, não, ah, tá aí, falta 35, passar o Mario, pelo menos, né, deixa eu ver se eu consigo achar monstro pra ganhar xp, aqui, ah, não tem muito bicho, né, pra, isso aqui não vai dar o suficiente pra mim, né, vamos botar logo o y aqui, ó, tá, opa, consegui matar todo mundo, pelo menos, é, falta 5 de xp pro Mario, cara, e aqui ainda tem o, é, isso aqui eu já, ah, já apertei, brotou do nada, mano, vamos lá, né, vamos lá, que eu tô caçando xp pro Mario aqui, falta pouco, cara, falta muito pouco, opa, deu pra matar, hein, ataque up, opa, mas foi pro cara errado, né, porra, é o dano que o Mario já dá, mano, dá muito dano, cara, pô, aí, falta pouco, hein, acho que falta uns 3 de xp, hein, vamos ver se eu mato esse cara aqui, pô, do nada, como assim, cara, vamos lá, 70, nossa, vamos ver como é que tá o, vamos dar uma trovada, aqui, reboca todo mundo, ó, acho que eu dei o dano dobrado, hein, o extra, né, pelo menos, eu acho que eu passei de nível, hein, passei, Mario ganhou nível 5, pô, agora o cara tá bolado, hein, mais disso aqui, ó, que é mais de Magic Power, né, mas o quanto, Mario, eu tô mais na porrada, né, mano, então, vamos, agora eu já posso pensar em, não, uh, peguei, peguei, vem, ah, suas tartarugas agora comeram poeira, desse jeito me pegaram em 100 anos, pô, cara safado, peguei de novo, que isso, vocês não me pegam nenhuma lesma assim, pô, cara chato, hein, ah, suas tartarugas agora comeram poeira, esse jeito, pô, que de sério, merda, vai que eu tenho que surpreender ele, vai que eu tenho que surpreender ele, peguei ele ou não? Outra vez, mas que repetiu, você não se cansa, vamos lá, Chega que eu sei disso tudo, vou entregar a moeda, entregou a moeda, sério mesmo? Nossa, acreditaram mesmo em mim? É, que eu menti, porra, que dosco isso, cara, vamos lá, vamos atacar esse vagabundo, toma logo 33, só tem aquele ataque, vamos andar uma trovada mesmo assim, ó, ah, pô, esse bicho, dói, acho que eu vou usar a cura do amiguinho, É, dá uma curada que o negócio tá esquisito, Ih, lá vem merda, hein, Nossa, Ai, dói, É, deixa eu levantar todo mundo com a vida de boa, Nossa, 2 de dano, Boa, bicho, bate, tá bem que eu passei de nível com mais nada, não, 20 de dano não, cara, não, Vamos lá, É, 22 melhor, né, Boa, bicho, Dá muito dano, Pô, ainda não foi, mano, Ah, vamos na currada, Puto, foda que ele dá 2 de dano, Meu Deus do céu, Pá, dá vontade de brinquedo, Hum, Vamos pôr o Mari, Pôr o Mari, Tem que ir, né, Tem que ser, né, Lá vem, hein, Cura, mano, Acabei de curar o Mari, mano, Talvez tem que usar item, né, Vamos lá, Tentar não usar, né, Ah, vou ter que usar, vamos lá, Item, Xarope, Xarope, Vamos lá, Xarope, Yes, Vamos, fi, Cogumelo mal, Quem você recupera 60 de vida, tu tá de sacanagem, Vamos ver o ataque dele aqui, Vamos dar esse ataque ali, Ah, Ah, Mais ou menos, Mais ou menos, Vamos lá, Dá mais, Tristeza, hein, Melhor, Melhor continuar porrada ele mesmo, Putz, Isso aí foi só pra tirar aquele bônus que ganhou de vida ali, né, Puta, um de dano, cara, Caralho, Não faz isso não, Tem que curar o malo aí, mano, Tá de sacanagem, É malo, cura aí que o negócio tá feio que teu lado, Boa, mano, tá difícil, hein, Nossa, hein, pelo menos o Mario, ai, cara, o Mario tá com toda vida assim não mano, Ah, Ah, Vamos lá, Né, Tá difícil, hein, mano, Caraca, mano, esse cara tem vida infinita, mano, Ah, Ah, Eu acho que a gente conseguiu, Então vou pra moeda, Pagar fundo, Pagar fundo, Pagar fundo, Vai pagar por isso, seu moleque, Toma essa moeda imuna, moleque, Dios amigos, E, Oh, Tudo bem, Nós conseguimos, Aí sim, Bastante experiência, Claro, Oba, Consertamos, Já temos a moeda do vovô, Agora podemos voltar, Olha isso aqui, A carteira que roubou, Ih, rapaz, Achou a carteira, É, Tanto a loja no ramo dos cogumelos, Você vem, Ih, rapaz, Tem um jumping aqui, mano, Ah, Tem um savezinho, deixa eu salvar, né, Isso é importante, Combate, Que a gente tomou burduada, Pra caramba, Aqui, né, Oi, Combate, Tá bom, né, O Mario tá com a vida cheia, Ah, tá, Ah, tá não, Não sei, né, Porque, Os dois estão com vida cheia, É, Com vida cheia, Rapa do combate, Do boss, né, Ah, Vamos meter a trovada na galera, Ó, Acertei de novo, hein, Na hora que o trovão, Tá pra cair, Tem que acertar, Beleza, Isso aí, Vamos voltar ao reino dos cogumelos, E, Caramba, Os caras atacando os cogumelos, Cara, Chegou aqui, E a treta rolando, hein, Que bicho novo, Pra gente enfrentar, Ah, Vamos ver se a gente, Puta, Onde dá, Malo, Tá muito ruim, cara, Tá precisando dar um item melhor, Pra ele atacar ali, Porque tá foda, Puxa espeta, Puxa espeta, Que foi bom, hein, Jago Mário, Querem mais atento a partir de agora, Tirei óleo de águas, Ah, pode ficar com isso, Eu paguei item, 10 moedas, Deixa eu ver aqui, E o cara bolado, cara, Desculpe, Isso aqui é o que? Eu vim fazer compra desse jeito, Vai, pega o que quer, Pega o dinheiro no balcão, Pô, amor, O cara tá bolado, A minha, Deixa eu pensar uma coisa aqui, Será que tem, E cara, Nem tinha me ligado, Que tinha uma área aqui, Assim, Deixa eu ficar aqui, Falar com essa vovazinha, Fique aqui na época, Ah, Ah, Tem uns tesourinhos ocultos, Achamos o primeiro, Na verdade eu sabia que tinha, né, Só que eu nunca, Tava ruim de achar algum, né, Isso é o primeiro que a gente achou, O cara tá se borrando ali, cara, É, vamos tentar salvar a galera, né, Pronto, Vamos dar uma porrada nessa galera aí, Que feio, hein, Tá bom dar uma trovada, Que talvez a trovada resolva, Ah, não consegui, Dar o double, Errei o time, Errei o time, Agora foi, Agora foi, Vamos ganhar um xpzinho, Né, Fih, É, Salvei mano, Olha, Olha a carteira aí, Opa, Ganhei uma, Ah, Esse item é maneiro, Pera aí, Olha, Isso aqui é importante mesmo, Deixa pra usar quando tiver de novo, Com problema, né, No caso do flower point, né, Como que esse cara, Se não usar tempestade, Não faz nada, Vamos lá, tempestade, De novo, Errei o time, Ah, Não é possível, Ainda bem que eles são lentos, né, Que porra, Vamos ver se os bichos estão aqui dentro também, Não, Pronto, Catar esse cara aqui, Vamos tentar rebocar, Um Amianis, Vai ter massa e mais duas, né, Tiro, Vamos ver, Porra, Mano, Ela vem rebocando, Mano, Acabar com essa zoiara, né, Isso aí é, Salvei mais um, Que babaca, E eu acho que vai ter que entrar no castelo, hein, cara, Vamos lá, vamos usar a trovoada, Acerta, Acerta de novo, Agora acertei, Na hora que termina o simbolozinho dele que eu tenho que soltar o troço, Ah, Ah, eles estão aqui, né, cara, Fazer uma coisa, Eu vou salvar aqui, No próximo episódio, A gente entra lá na, No castelo e tenta salvar o chanceler, né, Deixa eu só dar uma olhada aqui, E aí, O fato com é, Ai, Nossa, Malo tá quase passando de nível, E aí galera, Vamos parar por aqui, Tá bom, né, Próximo episódio então, Do Super Mario RPG, A gente salva lá a galera, O chanceler, E prossegue na nossa jornada, Beleza? Tchau, Próximo. Tchau, 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 Tchau,